Jelko Abradovich é um dos melhores treinadores na história do basquetebol, com nove vitórias na Euroliga ao serviço de cinco clubes diferentes. Aos 60 anos de idade deu perterminado mais um capítulo de sucesso e deixou Fenerbahçe após sete anos, onde fez do gigante de Istambul o primeiro clube turco a conquistar o troféu mais cobiçado do basquetebol europeu. O treinador sérvio admite que se tratou de uma das decisões mais difíceis que já teve de tomar com a família, mas que tinha chegado o momento de passar um ano afastado do basquetebol.